A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 11, versículos 11 a 15. Naquele tempo, disse Jesus à multidão, em verdade eu vos digo, de todos os homens que já nasceram, nenhum é maior do que João Batista. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência e são os violentos que o conquistam. Com efeito, todos os profetas e a lei profetizaram até João, e se quereis aceitar, ele é o Elias que há de ver. Quem tem ouvidos, ouça. Caríssimo irmão, caríssima irmã, já fomos introduzidos através da liturgia nos últimos dias, na figura daquele que eu gosto de chamar um dos nossos padrinhos de advento. Ao lado da Virgem Maria e do profeta Isaías, João Batista nos acompanha nesta preparação do coração para receber a chegada de Jesus e também para celebrar na liturgia o Natal que já se aproxima. João Batista não é um Elias reencarnado, não. Com respeito às pessoas que, por motivos religiosos, acreditam em reencarnação, mas é bom dizer que não é esta a fé que a Igreja Católica professa, nem mesmo as outras igrejas que, sendo cristãs, não vão acreditar na reencarnação. É a missão de João Batista que reflete a missão de Elias, de preparar o caminho do Senhor, acertar as estradas. E Jesus disse, se quiserem saber, é ele o Elias. Ele é a figura profética de Elias. Não significa uma reencarnação do mesmo Elias, mas significa que ele é aquele que faz a missão de Elias acontecer, abrindo as estradas, preparando os caminhos para o Senhor passar. Que nós saibamos reconhecer em nossas próprias vidas, quantas pessoas foram como João Batista ou como Elias, preparando-nos para a chegada do Redentor. Gente que nos anunciou a conversão, a mudança de vida, gente que nos anunciou o querigma, pessoas que nos ajudaram como catequistas, como introdutores na vida cristã, e todas essas pessoas têm a sua importância. Queremos agradecer por tanta gente que abriu o caminho para Jesus entrar em nossa estrada. E queremos também pedir que nós sejamos, como pessoas que colocam a missão de João Batista ou de Elias, também no programa da própria vida, fazendo com que o nosso modo de agir prepare os caminhos, e assim o Senhor possa entrar no coração das outras pessoas. É palavra de vida eterna. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti O que é isso?